Oh Mãe, Palavra Tão Terna Por três letras construídas Palavra doce e pequena E é tudo quanto há na vida O nome de mãe é lindo Cheio de amor e de zelo O ser mãe é tão bonito O mais bonito é saber-se-lo A toda filha que é mãe Como aconteceu à minha Agora já sabe bem O amor que a mãe lhe tinha Coração de mãe padece Mas nos tempos atuais Do modo que está o mundo Sujeita-se a sofrer-mãe Não é só o dar à luz Que faz uma mãe ser mãe É criar e educar E amar como ninguém Duas coisas importantes Uma mãe tem de fazer É amar e educar Está cumprido o seu dever Desde muito pequenino A minha mãe me educou Por isso a ela devo Muito daquilo que sou São estas qualidades Que tem minha santa mãe Reza a Deus se os filhos partem Louva a Deus quando eles vêm Um dia Deus nos separa Porque a lei da vida é assim Se for tu mãe vais para o céu Se for eu reza por mim Um dia Deus nos separa Porque a lei da vida é assim Se for tu mãe vai para o céu Se for eu reza por mim Se for tu mãe vai para o céu Se for eu reza por mim